E aí, nação celeste, vamos que vamos aqui no canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo para te atualizar sobre as últimas e principais notícias do Cruzeiro, então vem comigo Tá aí, China Azul, mais uma capa de mais um conteúdo aqui para vocês Sensacional, bora falar aí sobre esses 190 milhões que fazem o Cruzeiro superar o Flamengo na temporada 2024 Eu acho que já deu para deduzir, né, do que se trata o vídeo Mas vamos contextualizar já já para vocês e é algo que demonstra, rapaziada Que de fato, voltamos e voltamos com tudo e voltamos tremendo o eixo Rio-São Paulo, mas de uma maneira gigantesca Vamos contextualizar isso aqui para vocês Antes de mais nada, eu já peço encarecidamente para você deixar aquele like zão maroto que ajuda demais aqui no canal Meta de 500 likes novamente Todas as metas, desde a semana passada, batemos, muito obrigado Bora comentar bastante, se inscreva, vem fazer parte da família Cruzeiro Nostalgia e também compartilha o nosso conteúdo Vamos que vamos, matéria aqui do Globo Esporte que traz o seguinte, China Azul Com janela agressiva, Cruzeiro ultrapassa o Flamengo Ele lidera os investimentos em reforços no ano Clube Mineiro se aproxima de 190 milhões de reais na temporada com 17 contratações Aí vocês podem parar, olhar, mas não chegou aí, cerca de seis reforços Calma que já houve investimento lá no início da temporada Mas basicamente, vamos dar aqui uma agilizada para vocês na matéria Após o anúncio de Matheus Henrique na noite da última terça O Cruzeiro ultrapassou o Flamengo e se tornou o Clube do Brasil com mais gastos em reforços Isso aqui é sensacional Nesta temporada, a Raposa fechou 17 contratações em 2024 até aqui E tem um investimento de 188 milhões de reais com os negócios deste ano O valor supera os 162 milhões do Flamengo Que liderava com folga o ranking dos clubes com mais gastos ao fim da primeira janela Aqui a matéria fala, um pouquinho mais sobre a questão do Pedro Lourenço Mas descendo aqui embaixo, nação Bora pontuar para vocês Com todos os investimentos acordados pelo Cruzeiro Para a chegada dos novos nomes ao plantel A Raposa ultrapassou as cifras do Flamengo De uma janela para outra, o aumento nos aportes para a contratação foi de 1.3% Aliás, foi de 1.385% O que reforça o novo cenário do Clube do Futebol Brasileiro Veja abaixo os gastos em contratações do Cruzeiro na temporada A gente tem aqui o Lucas Romero Cerca de 5 milhões de reais Diné no milhão de dólares Cerca de 4.8 milhões de reais Vidalba, esse é por empréstimo 200 mil dólares Barreal, 1 milhão Também por empréstimo Caio Jorge, 4.5 milhões de euros 25.7 milhões de reais E com asterisco, diga que esse valor pode aumentar Ali, né, por cláusulas no contrato Lautaro Dias, cerca de 16 milhões de reais Peralta, 3 milhões de dólares 16.3 milhões de reais O zagueiro Jonathan Jesus 8.5 8.25 milhões de reais O volante Wallace 6 milhões de euros Assim como o Matheus Henrique Ambos 36 milhões Matheus Pereira, cerca de 5 milhões de euros 30 milhões de reais E o João Marcelo, 1.5 milhões de euros 8 milhões de reais E aqui tem os gastos do Flamengo, né Com o De La Cruz O lateral vinha O zagueiro Léo Ortiz E o atacante Carlinhos O Flamengo não tem necessidade nenhuma De fazer os investimentos que o Cruzeiro fez Porque já é um time meio que formado Na ação Então fez mais contratações pontuais Todavia, mesmo fazendo contratações pontuais Apenas Já faz alguns anos que o Flamengo lidera esse ranking Temos uma janela que vai se abrir no dia 10 de julho O Flamengo pode virar esse jogo E aí ultrapassar novamente o Cruzeiro Mas neste momento É o Cruzeiro que lidera esse ranking E também o Cruzeiro pode fazer mais contratações Nessa janela Do meio do ano Abre no dia 10 de julho E fecha no dia 2 de setembro E aí, nação Para dar uma contextualizada um pouquinho melhor Sobre esse momento vivido do Cruzeiro O jornalista Rica Perrone Ele fez um vídeo Agora há pouco no seu canal Que eu acho que é sensacional Para contextualizar esse momento Do Cruzeiro Vamos ouvir um pouquinho o que o Rica disse Eu não vou colocar o vídeo inteiro Mas vou deixar o link do vídeo completo na descrição Se você quiser acompanhar depois Vai lembrar que o Rica Ele faz parte justamente Dessa mídia, né? Do eixo Rio-São Paulo É mídia independente? É Mas ele está inserido justamente nesse eixo O Cruzeiro está montando um grande time Já para o segundo semestre E com certeza um timão Para o ano que vem De 2024 Por quê? Porque obviamente não dá tempo De fazer tudo o que ele quer fazer agora Não tem como você Trocar o elenco todo No meio do ano Dá para você trazer os reforços Que ele está trazendo Já são seis ou sete reforços Nenhum deles é verdade Que seja um jogador assim Indiscutível Que vai resolver os jogos E que seja Ainda não veio esse cara Esse cara seria ali um Coutinho Gabigol e tal Mas ainda não fechou Acho que o Cruzeiro ainda vai contratar Esse cara E acho que essa é uma das Fases mais complicadas De se entender a SAFs no Brasil Esse movimento do Pedrinho Do BH Do supermercado do BH Que comprou o Cruzeiro É o movimento mais complicado Que nós vamos ter para a SAFs no Brasil Por quê? Porque o sonho do torcedor Quando você fala em SAF É isso E isso não é o que vai acontecer Ou que tenha acontecido Na maior parte dos casos Então Tudo aquilo que você imagina Quando você fala assim O meu clube vai ser vendido Você imagina um sheik árabe Chegando no seu clube E botando ele Falar Vou gastar um bilhão de dólares E que você vai virar um Manchester City É isso que você sonha Pode acontecer de chegar Uma 777 Pegar duzentos e poucos milhões E contatar um monte de jogador Que não devia estar ali Com contratos esquisitíssimos Valores absurdos E montar um time Para ser rebaixado Pode acontecer Desses caras investidores Porém Também tem Considerável entendimento De futebol Já no Brasil Nós não somos um país Que estamos Embora o Brasil esteja Querendo importar Do fantástico mundo de Portugal A evolução do futebol Quem tem dessa porra Somos nós Então nós sabemos Que para times campeões Para revelar jogadores E valerem mais Você tem que ter vários Bons jogadores em volta Já consagrados Com renome e tal Para os garotos entrarem E aparecerem E venderem muito mais caro Você vai vender hoje Se o Matheus Do próprio Cruzeiro Entra no time do Flamengo Ele vale 60 milhões de euros No time do Cruzeiro Ele vai valer 40 Por quê? Porque a limitação Tem em volta dele E os objetivos da temporada O Flamengo está lá em cima Disputando O Cruzeiro está no meio Então tem toda uma questão Natural de momento É muito melhor Você botar um menino Para jogar num grande time Do que você botar um menino Para jogar num time Onde ele é a peça fundamental Do time Ele pode aparecer Mais para o torcedor Mas mundialmente Ele vai ter menos destaque Ele vai com mais dificuldade Para a seleção e tal Porque ele não está Dentro de um contexto De disputa de título Diria Então você tem esse entendimento As SAPs vão ter esse entendimento Se vier o 777 Que não entende nada de futebol É um risco que você corre Mas também você corre o risco De um presidente amanhã Assumindo e entender nada de futebol Não muda nada isso Por outro lado Você tem também Várias pessoas dentro do futebol brasileiro Capazes de entender isso De identificar e fazer Por exemplo Como no Bahia Que não foi só lá E contratou um monte de garoto Para revender dinheiro E mandar jogador para o City Contatou jogadores Para resolver o problema Para quê? Para que o time inteiro renda E esses jogadores possam Atuar em alto nível Em times que estejam disputando Ali em cima Porque o City conhece o futebol Então Quando o Pedrinho faz O que ele está fazendo no Cruzeiro Ele está realizando O grande sonho do torcedor do Cruzeiro E como eu sempre falo O futebol é movido à expectativa O futebol não é Não são os 90 minutos O futebol são os 3 dias Anteriores aos 90 minutos Você espera aquele jogo É o que você imagina Daquele jogo É muito mais tempo gasto Com o que você espera Do seu time Do que o que o seu time Vai fazer em campo Então a expectativa Move o futebol Quando o torcedor Não tem perspectiva de nada Ele murcha Ele não compra camisa Ele não vai no jogo Ele não discute Ele não assiste o programa de televisão Ele não vê nada Ele não vem aqui Ver vídeo no Youtube Porque eu sei que domingo Eu vou perder Meu time é uma merda mesmo Quando você não sabe Quem são Vai entrar 7 jogadores Ou 8 jogadores No time do Cruzeiro O Cruzeiro não sabe O que vai acontecer Eu sei que o Cruzeiro Está naquela dor Será que eu posso disputar O título brasileiro E se encaixar os 8 É possível Nós estamos falando do Cruzeiro Nós estamos falando Dos maiores clubes do mundo Então o Cruzeiro tem torcida História, tradição, camisa Para o Cruzeiro acertar É o que eu sempre falo Time grande para acertar É 11 e um treinador Então não precisa fazer Grande revolução não Se você acertar 11 e um treinador Você é campeão Time pequeno tem que fazer Um trabalho de 6 anos Time grande não tem Então o Cruzeiro Se ele acerta 11 ali Que encaixa O treinador direitinho Ele começa a disputar O Cruzeiro está na briga Eu não acho que o Cruzeiro Vai brigar pelo título brasileiro Desse ano Eu tenho certeza Que no ano que vem Ele briga por título Por quê? Porque o Pedrinho Está fazendo aquilo Aí vem um monte de gente Faz aquele comentário Mais idiota do mundo Mas tem que ver Se a conta fecha Querida Essa conta não é mais sua Está aí na ação Um pouquinho do que disse o Rica O vídeo tem mais Quase 4 minutos Quase não Tem 4 minutos exatamente Para não ficar tão longo aqui Como eu disse Vou deixar na descrição O link completo Mas é o Rica Dando essa contextualizada A respeito dos reforços Que estão chegando E como o Cruzeiro Ele se coloca Para o futebol brasileiro Como posturado novamente A grandes coisas E aí tem esse contexto do Rica E ele até comenta Basicamente O que o Cruzeiro Está vivendo E o Cruzeirense É o que todo torcedor De SAF E de qualquer outro clube Gostaria De você conseguir No mercado a Vera E poder se colocar De uma maneira Que você pode disputar Com qualquer equipe E até então Era só Flamengo E Palmeiras Que tinham Essa possibilidade Hoje o Cruzeiro Por exemplo Eu vi uma matéria Do Bruno Andrade Do UOL Dizendo que o Atlético Mineiro Estava já Engatilhado Com o zagueiro Lianco Já tinha já Um acordo Com o jogador E o Botafogo Entrou no meio Da parada Sabe o que isso Significa? Que o Botafogo Cara Ele pode bater De frente Com o Atlético Nesse negócio Porque o Botafogo Tem mais recursos Do que o Atlético Se o Cruzeiro Entra na parada O Cruzeiro Tem mais recursos Com o Atlético Que o Botafogo Hoje com o Pedrinho Mas se o Flamengo Entra Aí vai ficar Um leilão Entre Cruzeiro E Flamengo Aí Atlético Botafogo Vão ficar Bem pra trás Então hoje O Cruzeiro Ele tá tentando Se infiltrar No meio Do Flamengo E do Palmeiras Pra poder Realmente Se colocar No mercado Como força E o que nós Cruzeirenses Queremos É que isso Transcida Transcida Não existe essa palavra Mas que Transcenda O Opa Deu uma piscada Mas que transcenda Justamente O mercado As mesas de negociações Que isso vai pra dentro de campo Que isso vai para os resultados Que isso vai para a galeria De títulos do Cruzeiro Ou seja Que isso vire título É o que nós gostaríamos Que acontecesse No curto Médio prazo E com dinheiro Com o Pedrinho Com gestão Rapaziada Esse caminho Ele fica muito mais Fácil Rápido Curto De se alcançar Mas tá aí Comenta na ação Fala o que vocês acharam Chegou até aqui Likezão Fiquem com Deus Até a próxima Nação Celeste Eu fui Tchau